Vamos falar sobre o Palmeiras aqui no JR23, antes a gente falar da seleção brasileira porque o Verdão foi a campo nesse final de semana, já é o campeão da temporada o brasileirão é do Verdão e a equipe acabou empatando em 1x1 com o Havaí depois da conquista do título. Aliás, não foi com o Havaí não, foi com o Cuiabá eu coloquei errado aqui. Quem jogou com o Havaí foi o Santos foi o Palmeiras jogando com o Cuiabá fora de casa e vencendo, aliás, empatando a partida em 1x1 bom jogo aí no tanto para a equipe do Palmeiras, que segue aí agora praticamente só fazendo jogo para cumprir tabela, né Samuel Centro? Pois é, comemorando, né? Está passeando em campo a equipe do Verdão É isso mesmo. Bom, vamos mudar aqui agora, vamos falar do Coringão porque esse aqui está tentando melhorar a sua posição na tabela do brasileiro para pegar um dinheirinho a mais no brasileiro, né? Já que perdeu aí a Copa do Brasil e o Flamengo tropeçou no final de semana, o Corinthians se deu bem e subiu para o G4 do brasileiro com o gol do Yuri Alberto aos 44 do segundo tempo o São Paulo foi lá e fez a diferença, marcou esse gol aí esse gol que deu, portanto, mais três pontos para o Timão na tabela do Campeonato Brasileiro Respira um pouquinho mais aí para conquistar, como a gente disse aí, esse G4, né Samuel? Exatamente. O Corinthians já atingiu, né? Dentro do possível, conseguiu atingir seus objetivos que foi garantir libertadores e agora vai em busca de premiação É isso mesmo, busca de premiação. A gente vai falar aqui também, Samuel Sinta, do seu tricolor que desfocado no final de semana acabou perdendo para a equipe do Fluminense fora de casa por 3x1. O tricolor que, infelizmente, fica com mais dificuldades agora para se aproximar da zona de classificação para a Taça Libertadores América, né Samuel Sinta? Pois é, perdeu e o destaque desse jogo foi ele, Nancano, três gols, né? Três gols, esse menino aí eu vou te falar, hein? Baita artilheira, hein? Não é brinquedo não Tem que tirar o chapéu, o Fluminense está bem servido por esse jogador e se reforçando para o ano que vem vai ser mais uma equipe que vai dar muito trabalho Nós vamos ter aí, de repente, Palmeiras, Flamengo, Inter, Fluminense Atlético Mineiro deve se reforçar novamente o Corinthians também deve dar uma reforçada ou seja, acho que o Campeonato Brasileiro no ano que vem vai ser um pouco mais equilibrado que foi esse ano, esse ano foi de lavada para o Verdão, né? Pois é, sete e meia da noite Bom, sete e meia da noite, deixa eu passar aqui para a equipe do Santos rapidinho porque o Santos jogou também no final de semana acabou empatando em um a um, saiu na frente com um gol de pênalti e depois cedeu o empate para a equipe do Havaí aí sim, Santos e Havaí, o VAR corrigiu aí a jogada deu o pênalti para o Santos, o Max Leonardo cobrou o goleiro tocou na bola, mas ainda assim ela entrou um a um o Santos com, portanto, a equipe do Havaí Obrigado 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 Obrigado